E aí, Ceto? E aí, a bolina já chegou. Busca a Natasha e vem pra lancha, que o sol tá estralando. Não, já tô enxergando, segura aí. Make it bad. Quer áudio ou RR, quer lancha ou quer o jet? Você é a primeira dama, eu sou o chefe. Quer áudio ou RR, quer lancha ou quer o jet? Você é a primeira dama, eu sou o chefe. Aê, na moral. Esse aqui é o lema. O rasante de RR, de cordão e Juliette. Picadilha sem capacete, eu passo, elas mexem. O recalque se derrete, quer se achar, mas só se perde. Nós tá parando tudo, olha o naipe dos moleque. Quer áudio ou RR, quer lancha ou quer o jet? Você é a primeira dama, então eu sou o chefe. Quer áudio ou RR, quer lancha ou quer o jet? Você é a primeira dama, então eu sou o chefe. Aê, na moral. A inveja perde, o recalque cede, quanto mais fala mal, mais a gente se diverte. A inveja perde, o recalque cede, nós faz o patrocínio das bandida, nós inverte. Esse aqui é o lema. Quer áudio ou RR, quer lancha ou quer o jet? Você é a primeira dama, então eu sou o chefe. Quer áudio ou RR, quer lancha ou quer o jet? Você é a primeira dama, então eu sou o chefe. Quer áudio ou RR, quer lancha ou quer o jet? Essa é a firma milionária da ostentação E pra brindar nossa vitória, a história do Xandão